O presidente da Câmara dos Estados Unidos pede a instalação de processo de impeachment contra o presidente Biden. O Biden será empichado, Fábio? O que vai acontecer nos Estados Unidos? Se ele sai, entra Kamala Harris. O que está acontecendo? Nós vamos explicar para você, lembrando a você que em 2024, ano que vem, nós temos as eleições americanas. E é muito importante, se o presidente Donald Trump ganhar, pode ter um efeito grandíssimo no Brasil. Então vamos torcer aí para o presidente Donald Trump ganhar e claramente aqui no nosso canal você vai ficar sabendo de tudo que acontece na política americana, começando ano que vem. Vai ser muita informação boa. Vamos fazer um giro de notícias, mostrar tudo o que está acontecendo no Brasil. Se você tem questões sobre a delação premiada do CID, se você está perguntando sobre a questão do imposto sindical, Tudo isso a gente vai explicar para você hoje em 22 minutos. Vou tentar fazer esse vídeo aqui, vai ser o nosso vídeo de notícias. Todos os dias, essa mesma hora, 10 horas da manhã, eu vou tentar fazer um vídeo de notícias. Pegar toda a notícia do dia e jogar para você, para você começar o dia sabendo. Começar não, 10 horas da manhã, você já começou com o nosso vídeo das 6, né? Mas você ter uma ideia de tudo que está acontecendo ao redor do mundo. Então vai lá. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Nós já passamos os 300 mil inscritos, graças a Deus e graças a você, que têm confiado no nosso trabalho. Uma coisa é, pode ter certeza, o nosso canal luta contra fake news. Então sempre quando você recebe notícias, vídeos, e você não sabe se aquilo ali é verdade ou mentira, Entra no nosso canal e você vai ficar descobrindo o que é verdade e o que é mentira. E também entra no nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente bate um papo sobre isso. Valeu? Se inscreveu? Está escritinho? Vê se está no sininho. Beleza? Todo mundo aqui, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos mostrar aqui, fazer um giro de notícia rapidinho. Presidente da Câmara dos Estados Unidos pede instalação de processo de impeachment contra o Biden. Fábio, o Biden será impeachmado. Bom, você tem que entender que nos Estados Unidos... Fábio, como é que funciona o impeachment nos Estados Unidos? Já que a gente está aí entrando na política, gostando de política, como é que esse negócio funciona? É bem simples. O processo de impeachment começa na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, você precisa de uma maioria simples. Ou seja, você precisa da metade mais um e você impeachment o cara. Você lembra? Quem é que sabe quantas vezes o presidente Donald Trump foi impeachmado? Quem é que sabe? Bota aí no comentário quantas vezes o presidente Donald Trump foi impeachmado. Bota no comentário. Outra pergunta. Quantos presidentes nos Estados Unidos foram impeachmados? Quantos presidentes? Bota aí no comentário. Vamos lá. Dois presidentes foram impeachmados. O Bill Clinton foi impeachmado e o presidente Donald Trump foi impeachmado. O presidente Donald Trump foi impeachado duas vezes. Uma recorde. Nunca aconteceu na história dos Estados Unidos um presidente ser impeachado duas vezes. e o Bill Clinton foi impeachado uma vez. Tanto o Bill Clinton como o presidente Donald Trump, o que aconteceu? Eles foram impeachados na Câmara dos Deputados, porque ali começa o processo de impeachment. Então, na Câmara dos Deputados, você bota um voto, tem a maioria, a metade mais um, pum, ele é impeachado. Aí, esse processo de impeachment, ele passa para o Senado. O presidente da Suprema Corte, o líder da Suprema Corte, ele vira um juiz e o Senado vira um tribunal. E aí, você será julgado. As pessoas vão pegar o seu processo e você é julgado. Inocente ou culpado? Se o presidente foi encontrado como culpado, ele é impeachado e é removido do trabalho, removido da presidência, o vice-presidente assume. Então, o que acontece? Eu acredito que há uma possibilidade grande do Biden ser impeachado na Câmara. Então, o Biden será o terceiro presidente. Será o como aconteceu com o Trump, vai acontecer para o Biden. É um payback. É os republicanos mostrando para os democratas que a sacanagem que eles fizeram com o Donald Trump iria morder o pé deles. Porque, quando nós tivéssemos a maioria, iríamos fazer a mesma coisa. Basicamente, isso é uma jogada política. Ele não vai sair da presidência, porque, quando ele for impeachado na Câmara dos Deputados, ele será colocado no Senado, em julgamento. E, no Senado, o Biden tem a maioria. A maioria é Biden. E, para que você for impeachado de verdade e sair do office, você precisa de dois terços. Se eles são a maioria, como que alguém teria dois terços para impeachar o Biden? Impossível. Então, a resposta para você é sim, acredito que ele será impeachado. E não, ele não deixará a presidência dos Estados Unidos. Ele continuará como presidente dos Estados Unidos, se você pode chamar isso de presidente. Porque é uma das coisas horríveis que a gente vê aqui nos Estados Unidos. Kim Jong-un e Vladimir Putin se encontraram na Rússia, juntos na luta contra o imperialismo. Só que a gente vai falar um pouco sobre isso, essa luta contra o imperialismo. Quem é o imperialismo para os comunistas? Todos os comunistas, eles atacam os Estados Unidos como sendo imperialista. Os Estados Unidos representam o capitalismo. Eu e você, brasileiros, nós seguimos a linha do capitalismo. Nós seguimos o Ocidente. Nós não somos comunistas. A nossa bandeira nunca será vermelha. O Lula quer levar-nos para o lado do comunismo. Por isso que Lula criou o BRICS, entrou no BRICS e está crescendo o BRICS. O BRICS é um foro de São Paulo com esteroide. Não é nada por negócio, é por ideologia. Você pode ver os países que estão entrando logo, logo. Você vai ter até a Venezuela dentro disso. Ou seja, é isso que está acontecendo. Então, o povo brasileiro, ele foi doutrinado, eu fui doutrinado, você foi doutrinado, a odiar os Estados Unidos. Eu tenho conversado com várias pessoas e eu tenho percebido que muitas das pessoas que se dizem conservadores, elas estão repletamente enganadas nessa questão. Quem é que está aqui e você fala, Fábio, olha, a Rede Globo manipula muitas pessoas no Brasil. Bota a mãozinha rosa aí. Quem diz que a Rede Globo manipula muitas pessoas no Brasil? Bota a mãozinha rosa. Olha quantas pessoas acreditam que a Rede Globo manipula. Agora, entenda uma coisa. O mestre da manipulação, que seria o mestre dos mestres, é a Rússia. E a Rússia, você tem o Putin, que trabalhou na KGB. Ele é o gênio da manipulação. Então, se você acha que a Globo manipulou muitas pessoas, imagina o que a Rússia vem fazendo com o mundo. A Rússia vem colocando milhões e milhões, bilhões de dólares para manipular o povo brasileiro. Então, muitas pessoas que são conservadoras, eles ainda caem na narrativa do Putin. É uma coisa, sim, que fica difícil de entender. Como uma pessoa que se diz conservadora, ela ainda protege ou defende o Putin, protege o Putin. E caem todas as narrativas do Putin. Vamos botar isso aqui primeiro, espera aí. Essa aqui. Olha aqui. Putin acusa Estados Unidos de perseguição política a Trump. Isso aqui, você vê, por exemplo, o Putin, ele é o manipulador, o mestre da manipulação. Isso aqui faz com que o presidente Donald Trump perca votos. Porque a aproximação do Putin ao Trump é uma jogada de manipulação para que o presidente Donald Trump perca votos. Entenda isso. Isso aqui não é bom para o presidente Donald Trump. Isso aqui não é bom para os conservadores. Porque os conservadores não querem uma associação de nenhuma pessoa do bem com esse monstro que é o Putin. E aí, você não precisa só acreditar em mim. Finalmente, tem agora alguns grandes youtubers aí falando sobre a mesma coisa. Um dos youtubers que eu gosto muito de assistir é o Constantino. Eu gosto muito de assistir o Constantino. E ele agora começa a falar uma coisa que eu venho falando aqui há muito tempo. Venho levando porrada há muito tempo, sozinho. E, graças a Deus, agora ele começa a falar. E se você não acredita em mim, acredite no Constantino. Vamos lá. Olha só. Biden vai usar, para vencer a disputa do ano que vem, é iniciar o presidente. Bom, o Tucker Carlson avalia que a estratégia extrema que a gestão Biden vai usar, para vencer a disputa do ano que vem, é iniciar um conflito direto com a Rússia. Porque, óbvio, assim como a pandemia. Eu gosto muito do Tucker Carlson. Mas o Tucker Carlson, nesses últimos meses, ele tem saído da lógica política, ele tem saído da ciência política e ele tem entrado na teoria de conspiração. Eu sei que muitos de vocês aqui gostam de ouvir de conspiração, mas o problema da conspiração é que ela te manipula. O problema da conspiração é que ela muda a sua cabeça. E esse é um grande problema. Então, o Tucker Carlson, ele começou a criar conspirações. Começa a falar de coisas que, entendeu, ele fala umas coisas sem ter nenhuma prova e começa a fazer essas coisas. Então, esse ponto, eu tenho que discordar do Tucker Carlson. E aqui o Constantino fala uma coisa muito interessante, que eu quero que você escute. Vamos lá. A guerra justifica medidas extremas e abolição de condições normais de temperatura e pressão e votação por correio para todo mundo, antecipada e por aí vai. Ao contrário dos iraquianos e afegãos, os russos realmente possuem armas de destruição em massa e o Putin já mostrou ser um sociopata em várias ocasiões e estar disposto a usá-las. Então, a melhor maneira de evitar um caos como esse seria os norte-americanos cobrarem, pressionarem o Congresso para encerrar o conflito na Europa. Então, existem alguns conservadores que estão perdidos por aí no Brasil e aqui nos Estados Unidos, menos, mas também tem um deles, que eles acham que se os Estados Unidos não fizeram nada, se a Europa não fizer nada e deixar que a Rússia e a Ucrânia lutem sozinhos, isso iria ajudar de alguma maneira. E eu discordo completamente com esse pensamento. Se os Estados Unidos não estivessem ajudando, a situação estaria milhares de vezes pior. Lembra você o que aconteceu no passado com a Ucrânia? Quando a Ucrânia se rendeu para a Rússia, milhares de pessoas foram executadas. Então, a gente precisa entender, ler a história e não cometer os mesmos erros. E aqui eu concordo com o Constantino. Vamos lá. A única coisa que eu vou colocar sobre isso é que eu tenho reservas. Eu conheço os argumentos do Tucker Carlson. Ele é muito isolacionista. Ele acha que essa guerra inteira é fabricada para interesses democratas. Eu recomendo, por exemplo, o livro The Winter's Coming, do Garry Kasparov, o grande enxadrista, campeão mundial e ativista liberal clássico na Rússia e hoje cidadão americano. Ele mostra o que é o Putin. Eu acompanhei de perto isso também. O Putin não é solução de conservador, defensor das famílias e do cristianismo contra os woke globalistas ocidentais. Não é. Tirem isso da cabeça. Ele é um cara que lamenta a queda do Império Soviético como a maior desgraça geopolítica da história. Ele é comunista. KGB, com 32 anos, diretor internacional, um sociopata, um mafioso. Esse cara não é resposta para nada. Ele invadiu a Ucrânia. A culpa é da OTAN. Não, também não acho que seja. Ele já tinha invadido a Crimea lá atrás. O Obama foi um banana. Ele sentiu fraqueza, farejou, covardia e avançou. Então, o ponto do Caspar Alvo com o qual eu concordo é que o Putin só avançou por passividade ocidental. Ele elogia o Reagan no livro dele e condena o Obama, o George Bush, o Stavis. Então, sem essa de que o Putin ia sair de qualquer coisa. O Tucker Carlson é muito isolacionista para o meu rosto. Eu entendo os argumentos que o Daniel também levanta, mas enfraquecer a Rússia e a China, falando um pouquinho mais grosso, não é uma estratégia equivocada. Se os democratas endossam isso por outros motivos, paciência, até mesmo eles podem estar certos pelos motivos errados. Sensacional, sensacional que o Constantino, finalmente falando coisas que eu falo, talvez ajude a abrir a mente daquelas pessoas que escuta, escuta, escuta e quer ouvir outras pessoas falando. Então, graças a Deus, uma outra pessoa fala agora. Mas isso aqui eu concordo plenamente com o que o Constantino falou. O Putin é comunista. O Putin é do mal. Ele é o único culpado dessa guerra. Não tem outra culpa. Não é por causa das mentiras que o Putin contou. Não é pelas mentiras que ele colocou na sua cabeça. Não é pelas teorias de conspiração maluca que saem por aí. É uma pessoa... Por exemplo, da mesma maneira que ele é o único responsável pela guerra, ele é a pessoa que pode causar a paz. E as pessoas acham que tem que tratar o Putin com amor. É tipo, por exemplo, quando você debate com um esquerdista num anto nacional. Você, o esquerdista, ele acha que um policial tem que subir o morro com flores. Eles não entendem que o policial, ele tá subindo o morro, não é pra matar bandido. Ele tá subindo o morro pra prender pessoas que estão fazendo coisas erradas, que fizeram coisas erradas. Só que eles são recebidos a tiro. Então eles têm que trocar tiro. Eles não têm como subir com rosas brancas e tudo vai estar bem. Então a mesma coisa que a pessoa, no Brasil, ele entende a política nacional. Mas quando vem a geopolítica, ele acha que não pode ser duro com o Putin. Porque se você for duro com o Putin, o Putin pode ser que vai estourar uma bomba nuclear, uma guerra. Meu filho, a única maneira de não estourar uma guerra é você ser duro com ele. É você mostrar que você está disposto a ir pro tudo ou nada. É a única maneira que você pode bater de frente com um comunista. É isso aí. É mostrar pra ele que se ele não recuar, você vai quebrar o pau com ele. É a única forma. Não existe outra forma. Então vocês têm que olhar isso e não cair nessa manipulação de que Ah não, o Putin tá salvando o mundo. Ah, se não fosse por causa do Biden, não teria guerra. Ah, se não fosse o Zelisky, não teria guerra. Para com isso. Para com isso. O único causador da guerra é o Putin. E ele, se ele quiser paz, ele é o cara que pode querer a paz. É o Putin. Não, Fábio, é porque a Ucrânia ia botar armas na fronteira. Meu amigo, já existe armas na fronteira da Rússia e eles não entraram em guerra com nenhum outro país. E na Ucrânia nem arma tem. Ainda que tivesse, eles têm todo o direito de ter um país soberano. Eles podem botar as armas que eles quiserem na fronteira deles. Entendeu? Então, sei que vocês têm muito conservador, pessoas do bem e elas estão sendo enganadas. A única maneira de você se libertar dessa doutrina, dessa manipulação, é você entender o que eu tô falando pra você. Tá bom? E eu tô falando isso pra te ajudar. Porque realmente é triste você estar torcendo para um cara desse que é um monstro e você achar que ele é bom. Pesquisa aponta que o dobro dos brasileiros se diz mais de direita que esquerda. Veja os números. Então, eles colocaram ali que mais ou menos 11% se dizem, chegaram à conclusão que eram de esquerda e 22% chegaram à conclusão que eram mais de direita. O problema dessa pesquisa aqui é o seguinte. O pessoal sabe o que é ser direita e ser esquerda? Porque o que foi feito é o seguinte. Eles pegaram um gráfico de 1 a 10, meio, seno, centrão. Se você fosse pra um lado, você seria esquerda, pro outro lado seria direita. E fizeram pergunta às pessoas. Conforme a resposta, a pessoa foi colocada na direita ou na esquerda. A realidade é que muitas dessas pessoas deram a resposta e a resposta diz que ela é de direita, mas muitos deles que se dizem de direita ou, de acordo com o gráfico, apontam ser de direita, eles nem sabem quem são. Então, esse que é o problema. Nós temos muito a trabalhar no Brasil para conscientizar as pessoas que ele é de direita. E um cara de direita não vota pra um Lula da vida. Então, não tem como acontecer isso. Não pode acontecer isso. Lula lamenta ciclone no Rio Grande do Sul que deixou vários mortos. Uau! Agora? Uma semana depois? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Um presidente que simplesmente ignora o povo. E eu quero ver nas próximas eleições se o povo do sul do Brasil vai se lembrar que o Lula simplesmente ignorou falta de empatia, falta de amor, falta de tudo. Porque ele é um fascista. Esse que é o Lula. Por 12 votos a 1, Conselho de Ética arquiva processo contra Eduardo Bolsonaro. Não tinha ainda o que a gente falar, né? O processo ridículo. Eles querem caçar todas as pessoas que são de direita. Aqui, caiu por terra. O Eduardo Bolsonaro continuará sendo prefeito. Amém. Deputado federal. E vai continuar na boa. Muitas pessoas, desde o começo do ano, falavam que todo mundo ia ser preso, que todo mundo ia perder o mandato. Se a gente fosse dar ouvidos que as pessoas... Graças a Deus as pessoas chegaram no nosso canal e encontraram a verdade. Porque o pessoal chegou tão desesperado. O pessoal pensava que ia comer cachorro. O pessoal pensava que o Brasil ia virar Venezuela, ia virar Argentina. Que todos os deputados à direita iam ser presos. Cara, a coisa... O terrorismo que colocaram na cabeça das pessoas, pelo amor de Deus. Vamos lá. Gleice fica enfurecida e ataca Globo por matéria, comparando ações de Lula contra o Bolsonaro. Gleice, eu concordaria com você, porque não há comparação, né? O Lula é um fascista e Bolsonaro não. O Lula está mandando a AGU para cima do Alexandre Garcia. Por quê? Porque o Alexandre Garcia pediu para que algo fosse investigado. Então o governo fascista faz isso. Então hoje nós temos o governo fascista e antes nós tínhamos o governo Bolsonaro, que vocês chamavam de fascista, mas nunca foi. Nicolás Maduro, Venezuela vai entrar no banco dos BRICS. Bom, isso infelizmente sabemos que é verdade. Vai entrar no banco dos BRICS. É questão de tempo. Ele teve reunião com a Dilma. E certamente também o futuramente vai entrar no BRICS como um todo. Ou seja, é o foro de São Paulo. Trabalhador pode se recusar a pagar imposto sindical. Pessoal, a própria direita, ela desinformou muitas pessoas sobre esse imposto sindical. O imposto sindical, muitos canais de direita disseram que seria obrigatório. Não é obrigatório. Só que como é Brasil, o negócio é meio maluco. Então, você começa o ano todo mundo tendo que pagar imposto. Você que não quer pagar esse imposto sindical, você terá de conversar com a diretoria da sua empresa e dizer que você está fora desse negócio de imposto. Então você tem que optar fora. Se você não fizer isso, então você estará dentro. Entendeu? Então eles assumem que todo mundo vai pagar imposto, a não ser que você não queira. Então não é obrigatório. Você tem todo o direito de ir lá na sua empresa e falar olha, eu não quero pagar isso, eu quero saber dos meus direitos. Se eu não preciso, não é obrigatório. Não quero pagar e você não paga, tá? Então não é obrigatório, como muitos da direita falaram. Mais uma batalha vencida, diz Bolsonaro, depois de cirurgia. Graças a Deus, o nosso presidente passa bem. Mas é aquela coisa, né? Aquela facada realmente destruiu a saúde do nosso presidente, né? CPMI deve pedir compartilhamento da delação de Mauro Cid. Eu falei pra vocês que o Mauro Cid, sim, tinha feito uma delação. Muitas pessoas falaram que eu não estava entendendo, que eu não entendo de nada, como sempre, né? Eu expliquei pra eles, pessoal. Agora a gente sabe que houve uma delação. Por quê? Porque é a delação ilegal. O Cid estava preso até a delação. Uma vez a delação, ele é solto. O que quer dizer? Quer dizer que ele fez uma delação. E expliquei pra você. O que a gente não sabia era que delação. Ele tá falando de generais, tá falando dos militares, ou tá falando do Bolsonaro. Até falei pra você que pode ser... Eu não acredito que o Bolsonaro cometeu nenhum crime, então não tem nada pra que ele faça a delação contra o Bolsonaro. Mas ele pode começar a botar em outros aí generais, outro pessoal dos militares. Aí eles querem quebrar o sigilo telemático dessas pessoas com o objetivo de chegar até o Bolsonaro. Então o Fishing Expedition continua. Então, galera, é isso aí. Deus abençoe a todos vocês. 22 minutos. Vou tentar fazer isso todos os dias pra você. Um vídeo que vai um giro de notícia pra você ficar focado em tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Deus abençoe a todos. Vejo vocês no vídeo da tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.